Oi pessoal, estes são os destaques do Jornal Noroeste desta quarta-feira, 25 de setembro. A Cameira Agroindustrial anunciou oficialmente a instalação da primeira planta de esmagamento dedicada exclusivamente ao processamento de canola do Brasil. A partir do segundo semestre de 2025, a empresa deve mais que dobrar o volume processado de produtos na planta de São Luís Gonzaga, com 700 toneladas de canola por dia. E o curso de Medicina da Unijuí recebeu o conceito de Excelência do Ministério da Educação. A avaliação de parte dos técnicos ocorreu de forma presencial no campus Ijuí e resultou na atribuição do conceito 4 ao curso. E o Porto Alfandegado de Porto Mauá passará a contar com uma unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O posto encurtará distâncias e custos de transportes e deve funcionar de outubro a fevereiro, quando será reavaliado com o objetivo de o tornar definitivo. Lembrando que estes e outros destaques você confere em jornalnoroeste.com.br. Acesse e fique bem informado. Legenda Adriana Zanotto